É a Premiere de Jatura Brasil Shop, estreando no programa Gente, mais de 30 minutos em sua disposição, num site muito bacana Olha só, Clipono Organizer é um lançamento da Motorola R$ 659,00, ele é nota 10 Acompanhe uma agenda aqui, só que eu vou falar mais pra você já já, fica aí